Eu quero tirar, tá alto demais, eu quero deixar mudo, como que deixar mudo o fight cage? Oh meu deus... Um cabecinha, meu deus! Boa! 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 Lentamente! Cabecinha! Boa! Boa! Meu, eu quero deixar mudo o jogo, não dá pra deixar não! Ah! Não dá pra jogar não! Mudo o som do jogo? Tem que entrar no negócio do jogo! E aí grunta, beleza? Vai onde? Mano, no fight cage... Toma! Vai no mixer de volume e tira o som! Não é mixer de volume? Nossa daiada! Meu deus do seu! Eu sou muito ignorante pra isso, velho! Ah, mano, não consigo tirar não! Peraí! 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 Meu deus do céu! Peraí! 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 Peraí!